O Roberto Mussa diz aqui que criticava muito o JJ, nos tempos que ele trabalhava aqui no Brasil, o Jorge Jesus, por ser arrogante, e que ele não fez 10% do papelão que o Abel vem fazendo no Brasil. Sem dúvida. O Abel Ferreira é uma figura, na minha opinião hoje, extremamente antipática, de uma postura muito prepotente, que não tem limites, reclama o tempo todo. É lamentável. Lamentável. Toda a imagem positiva que eu cheguei a ter sobre esse rapaz, por boas entrevistas que ele deu em dado momento, algumas reflexões interessantes, tudo isso está indo por terra. Eu lamento profundamente. Eu gostaria de poder elogiá-lo aqui, falar de um homem educado, de um homem que sabe ganhar e sabe perder, que se comporta com liderança à beira do campo, que eu vejo o comportamento irracível, de alguém completamente descontrolado. É uma pena, uma pena. Lamento profundamente. Falo isso com toda a sinceridade para vocês. O Rafael Espinhara diz que ele é um chato, limitadíssimo, o Palmeiras precisa de um técnico urgente dizer. Aliás, o Palmeiras é vice de novo. Isso. Vice do Defensa e Justiça na Recopa Sul-Americana. Vice do Flamengo na Supercopa do Brasil. Vice do São Paulo agora no Campeonato Paulista. Três vices. Três vices. Em pouco tempo.